Olha a foto, olha a foto mãe E eu foto, olha a foto E eu foto, olha a foto mãe E eu foto, olha a foto 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 E foi lá pro xigo Foi pra sentar na pica Foi pra sentar na pica Sonia no pica Videcia Ela desce na pica E ele sobe Desce na pica de novo É a nova geração da putaria Ai, 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 bora, bora, só putaria, só lançamento Olha que é da hora, pega a aspiranha, depois ele joga fora Olha a foto, olha a foto, olha a foto Olha a foto, olha a foto, olha a foto Olha a foto, olha a foto, olha a foto, olha a foto Deu fuga na mãe e foi lá pro xinga Foi pra sentar na pica, foi pra sentar na pica Foi pra sentar na pica, foi pra sentar na pica Ela desce na pica, oi, sobe Desce na pica, oi, sobe Ela desce na pica, oi, sobe Desce na pica, oi, sobe Ela desce na pica, oi, sobe É a nova geração da putaria Ai, 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 bora, bora, só putaria, só lançamento Olha que é da hora, pega a aspiranha, depois ele joga fora Olha a foto, olha a foto Olha a foto, olha a foto, olha a foto Olha a foto, olha a foto, olha a foto, olha a foto Obrigado.